Olá pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje eu estou inaugurando um novo quadro que é o Dicas Rápidas. E por que eu estou fazendo isso? Porque toda vez que eu pego um celular novo eu percebo que tem alguns problemas na configuração. Depende da fabricante, às vezes ela manda na configuração errada ou é um problema mesmo. Só que de fácil resolução e eu, como já sou acostumado com isso, eu acabo resolvendo no automático. Quando eu vejo, já fiz. E quando eu me dei conta disso? Porque ontem eu lancei um vídeo de comparativo entre o Nubia M2 que eu estou usando para gravar esse vídeo e o Charme Mi A1. E veio uma pessoa nos comentários, o comentário aí da foto, falar sobre o problema de notificações no Nubia M2 que talvez você que esteja com o Nubia M2 na mão também tenha. Então o que eu vou fazer? Toda vez que eu arrumar um problema simples, mas que não é tão simples de achar a solução eu vou sempre postar um videozinho aqui com coisa rápida, 1, 2 minutos no máximo ensinando você a resolver o problema mas nesse vídeo vou ajudar você a resolver o problema que não chega notificações no Nubia M2 usando o recurso de gravação de tela do próprio dispositivo. Então, vai lá! Mas antes, eu queria fazer um pequeno jabazinho que eu estou vendendo este tablet aqui o iWork 10 que apareceu no canal, ele tem um quadro-core da Intel Charry Tail, tem 4GB de RAM, 64GB, você consegue expandir até 128GB com cartão SD ele tem entrada USB tipo C e micro USB tem uma bateria de 7.000 mAh, uma tela Full HD de 1920x1080 roda Android e roda Windows também mas vamos lá para a solução do problema o que você tem que fazer para solucionar o problema de não chegar notificações no Nubia M2 você vem aqui em configurar e aqui você pode ver que você não tem acesso ao de cara as opções de bateria o que é meio estranho mas, muita gente manda você vir aqui no Notification Center, ativar, desativar alguma coisa aqui só que não é aqui pessoal o problema de não chegar notificação é outro você tem que vir aonde? vou explicar devagar agora, já que é a solução você volta aqui em configurar você desce vem aqui em Other System Settings esse terceiro aqui, de baixo para cima você vem aqui em bateria depois em bateria, essa opção vai estar ligada certeza que essa opção vai estar ligada você vem, simplesmente, desliga por que? sabe no sistema Android, quando você coloca para não, para economizar bateria ele avisa que vai ficar 30 minutos em standby, sem receber nada e a cada 30 minutos, a não ser que você abra os aplicativos ele vai a cada 30 minutos fazer uma verificação dos aplicativos do segundo plano para economizar a bateria exatamente o que esse Power Save Management faz a cada 30 minutos, ele checa os aplicativos e se tiver alguma coisa, ele manda uma notificação ou seja, não fique em tempo real tem um delay de 30 minutos um atraso de 30 minutos até você receber a notificação mas você desligou esta opção aqui você pode ficar tranquilo que você vai começar a receber todas as notificações no seu celular mas foi isso, espero que vocês tenham gostado o link do tablet, caso tenha te interessado, está aqui na descrição junto com o link do WhatsApp do canal e também do Facebook do canal, ok? mas valeu, falou e até a próxima tchau